E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, se você concorda com o que será relatado aqui, deixe seu like no vídeo, é muito importante e ajuda o canal. Então vamos para a notícia. Alguns dias atrás, a empresária Nádia Pessoa acabou sendo expulsa de A Fazenda 10 após ser acusada de agressão ao participante Kaique Aguiar no jogo. Como todos já sabem, após a expulsão de Nádia do Rádio Rural, o certo é que seu contrato com a emissora Record não fosse renovado. Porém, o que aconteceu foi extremamente diferente e vamos divulgar para vocês aqui em nosso canal. Na tentativa de não perder todas as polêmicas e depoimentos de Nádia Pessoa, a emissora acabou ignorando uma das regras de seu programa e mantiveram Nádia Pessoa em seu núcleo de dramaturgia da Record, mesmo que a empresária tenha sido expulsa de A Fazenda. O que dá a entender é que a emissora tem medo de acabar perdendo Nádia para outra emissora adversária. Vale lembrar que, segundo as regras do jogo, o acordo feito com todos os confinados de A Fazenda diz que caso algum participante seja expulso, ele perderá todo o vínculo com a emissora. O jeito de Nádia Pessoa pode ser muito positivo em prol da emissora Record. Ao ser analisado o perfil da empresária e o interesse das pessoas em assisti-la, trazendo muita audiência a qualquer programa que ela participasse, a emissora acabou pensando bem e resolveu não cancelar seu contrato. Portanto, a emissora acabou prolongando seu contrato até janeiro de 2019. Segundo o portal Notícias da TV, além de continuar fazendo parte do elenco da emissora, Nádia Pessoa recebe um cachê mensal de R$ 25 mil até o final de seu vínculo com a emissora. E aí, o que vocês acharam? Nádia não venceu o reality show, mas acabou ganhando muita visibilidade. Se vocês gostaram da notícia, deixe seu gostei ao final do vídeo. Se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho